Foi ouvido hoje pela polícia de Catanduvo, adolescente de 16 anos, suspeito de ter estuprado e matado a jovem Ana Clara Macena dos Santos, de 14 anos. Ele se entregou hoje à Delegacia de Investigações Gerais da cidade, acompanhado de uma advogada. O menor disse à polícia que apenas agrediu a jovem. Segundo ele, outro adolescente de 17 anos teria sido o autor do estupro. O corpo da adolescente foi encontrado no domingo. Ontem a justiça já tinha determinado a apreensão do menor após depoimentos de testemunhas. Ele foi encaminhado para a cadeia da cidade, onde aguarda ser transferido para a Fundação Casa. Depois de convencer o adolescente a se entregar, a mãe dele gravou um áudio que foi divulgado no WhatsApp. Acompanhe alguns trechos. Eu fiz meu filho confessar, eu enjoelhei nos pés dele, eu fiz ele confessar. Ele confessou, gente, ele chorou. Ele disse que foi um amigo, ele e um amigo dele, mas porque eles estavam bêbados e tudo, mas não justifica o que aconteceu, gente. Por isso que eu entreguei meu filho. Ele vai pagar pela justiça, gente, ele vai pagar. Se ele tiver que ficar três, quatro, cinco, seis anos, ele vai ficar lá dentro por um crime que ele cometeu. Eu entreguei, eu fiz o que é certo. Estou sofrendo junto com a mãe da menina, porque a menina bonita, nova, gente, tinha tudo pela vida. Igual meu filho novo, tinha tudo pela frente. Estragou a família dela, estragou a minha família. Eu estou sofrendo igual a família dela, gente. Eu sei que a dor da mãe dela é maior, mas a minha dor também é, porque a gente fica preocupada com tudo. Porque a gente quer consolar a família e não tem como também.